Há 100 anos, o Brasil disputava uma Olimpíada pela primeira vez. Nesta quarta-feira, o presidente Jair Bolsonaro participou da cerimônia que marcou o Centenário Olímpico do Brasil. Nomes que marcaram a história do Brasil nos Jogos Olímpicos foram homenageados com a medalha de honra ao mérito desportivo no Palácio do Planalto. Familiares de atletas como Guilherme Paraense, do tiro esportivo, primeiro brasileiro a conquistar uma medalha de ouro em Olimpíadas. Atletas da atualidade também foram condecorados, entre eles o ginasta e medalhista olímpico Artuzanetti, que conquistou ouro e prata nas argolas nas últimas edições. É maravilhoso, acho que vários atletas mundialmente conhecidos que fizeram história no seu esporte e eu estar junto com esses grandes atletas para mim é uma satisfação enorme. O evento marcou 100 anos da primeira participação do Brasil nos Jogos Olímpicos da Antuérpia, na Bélgica, em 1920. Na época, a delegação com 21 atletas viajou de navio e conquistou três medalhas. Um século depois, o Brasil se prepara para os Jogos de Tóquio, no Japão, com uma delegação de 300 competidores e promessa de pódio em várias modalidades. Vai Brasil, vamos buscar juntos ouro, prata e bronze, para a honra do nosso país e para a alegria de todo o povo brasileiro. Desde 1920, o Brasil esteve em 22 Olimpíadas. A última participação no Rio de Janeiro marcou a melhor campanha brasileira no evento, com 19 medalhas, sendo sete ouros, seis pratas e seis bronzes. Na história moderna dos Jogos Olímpicos, o país já subiu no pódio 129 vezes. Até agora, 172 vagas foram confirmadas para os Jogos Olímpicos de Tóquio. Desse grupo, mais de 90% dos atletas recebem o Bolsa Atleta e o Bolsa Pódio, um investimento de R$ 4,3 milhões por atleta por ano. O secretário de Esporte do Ministério da Cidadania destacou a importância desses programas no apoio aos atletas. O governo federal vem se empenhando intensamente na construção de instrumentos para o desenvolvimento do esporte. São políticas públicas e ações que oferecem a nossos atletas condições de se preparar adequadamente para os grandes eventos internacionais. Sous-titrage Sociedade da CIDADE NO BRASIL